Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia, hoje são 15 de maio de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal Brasil, mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a STN, Secretaria do Tesouro Nacional. O órgão que elaborou as questões foi a ISAF, Escola de Administração Fazendária, situada aqui no Distrito Federal, em Brasília. Veja a questão aí. Temos assim, assinale a opção em que há erro gramatical. E aí as opções A, B, C, D, E. Essa questão, ela é bem simples, bem clara. Ela quer que você encontre a única opção, a única opção que traga um erro de língua portuguesa. Em quatro opções, não há erro algum. Em apenas uma opção, há um erro de língua portuguesa. Então, procure a opção que traga esse erro. Volto já. Volto já. Volto já. A, B, C, D, R, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, G, C, D, A, B, C. Vamos lá. Muito bem, gente. Então, vamos procurar a única opção que traga um erro de língua portuguesa. Vejamos a opção A. A elevação dos termômetros da crise nos mercados financeiros, que emite sinais perturbadores de que será longa e ruidosa, tem encontrado lenitivos consideráveis na economia brasileira. Será que existe algum erro aí de língua portuguesa nesse período que acabei de ler? Será que há algum erro aí, gente? Não. Tudo correto aí. A elevação dos termômetros da crise nos mercados financeiros, que emite sinais perturbadores. O que é que emite sinais perturbadores? A elevação dos termômetros. Ela tem encontrado lenitivos consideráveis na economia brasileira. Então, a opção A, na opção A, não há erro de língua portuguesa. Então, a opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer o texto com erro. Vejamos a opção B de bola. Essa constatação, no entanto, não aplaca as exigências impostas ao país. É preciso encontrar mecanismos sólidos de redução dos habituais riscos de contaminação. Será que há algum erro aí de língua portuguesa na opção B? Também não. Tudo correto aí. Essa constatação não aplaca as exigências impostas ao país. Tudo correto aí. Vejamos a opção C de casa. De que a saúde da economia brasileira vai bem, só as mentes insensatas discordarão. É incontestável que o Brasil exibe hoje índices de vulnerabilidade bem mais baixos do que os que apresentava há alguns anos. Na opção C de casa, existe algum erro de língua portuguesa? Nesse texto aí, gente, existe um erro de língua portuguesa. Na opção C de casa, é incontestável que o Brasil exibe hoje índices de vulnerabilidade bem mais baixos do que os que apresentava há alguns anos. Veja que esse aí com crase está errado. Você vê que o sentido aí é de tempo passado, não é isso, gente? Bem mais baixo do que os índices do que os índices que o Brasil apresentava há alguns anos, lá para trás. Então, veja aí que o correto seria, no lugar desse A com crase, seria o verbo haver, no sentido de tempo passado. E aí, no singular, aí seria A, bem mais baixos do que os que apresentava há alguns anos. H, A, com acento no A, o verbo haver, no sentido de tempo passado. Há alguns anos, o correto seria I, e não do jeito que está esse A aí, com crase, errado. Então, a opção C é a opção que a questão quer, porque traz um texto com erro de língua portuguesa. Opção C. Vejamos a opção D de dado. As perspectivas são positivas e os indicadores econômicos são favoráveis para a expansão econômica contínua e segura. Há algum erro aí de língua portuguesa? Não. Tudo correto aí. Vejamos a opção E. Tanto é que a taxa de investimento no segundo trimestre deste ano registrou crescimento de 5,4% em relação ao trimestre anterior, permitindo a expansão de 1,4% do PIB entre os dois períodos. Há algum erro aí de língua portuguesa na opção E? Não. Tudo correto. Então, a única opção que a questão quer é a opção C de casa, porque ela traz um texto com erro de língua portuguesa. Opção C. Mais um vídeo e muito obrigado. Inscreva-se em Campo C.